Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui com o vice, o prefeito de São Lourenço da Serra Ivan e o prefeito Arizinho. Bom dia a vocês. Bom dia. Tudo bem? Tudo já. Prefeito e vice, beleza. Prefeito e vice, como que fica a situação agora nessa flexibilização da cidade de São Lourenço, a situação dos cultos religiosos, das igrejas, como que fica essa situação? Bom, inclusive nós acabamos de sair de uma reunião com o padre Fábio, o padre nos procurou aqui para tratar o assunto da igreja católica, que a diocese de Campo Limpo já liberou a partir da segunda-feira, mas cada município deve entrar em contato com as prefeituras para poder fazer uma ação em conjunto. Nós estamos programando isso com a igreja, o padre vai passar isso tudo para a comunidade e vai tomar a decisão. O importante é deixar bem claro que nós agora vamos estar procurando as igrejas também, o conselho de pastores, as outras igrejas, as outras denominações religiosas, de um por um, para a gente estar tentando orientá-los com a nossa equipe técnica da saúde, para voltar de forma responsável. Porque isso agora, nós estamos seguindo o governo do estado de São Paulo, isso é bom deixar muito claro. Nós fomos para a zona amarela aí, né, do coronavírus, um relaxamento maior, mas isso não quer dizer, ontem nós tivemos 1.300 mortes, 1.300 alguma coisa, isso não quer dizer que a doença ela baixou, ela está aí, ela está terrível, ela está matando e nós temos aí esse relaxamento nesse momento que vai agora muito, muito claro, isso ficou para mim, que jogamos isso para a população. Os governantes falaram, povo, vamos nos unir e vamos nos proteger. Dividiu a responsabilidade, né? Dividiu a responsabilidade, porque agora as pessoas, o comércio está aberto, as pessoas estão mais na rua, e agora é a hora do cuidado, e agora é a hora que nós podemos ter. Dependendo de como vai ser a nossa atitude, nós podemos ter um boom dessa doença e voltar a fechar tudo de novo, isso é o nosso medo, então temos que tomar cuidado, né, Ivan? Uma grande preocupação nossa é exatamente esse relaxamento se tornar o grande motivo para que as pessoas deixem os cuidados de lado e umas comecem a contaminar as outras, porque o problema das pessoas estarem assintomáticas é esse, é de não sentirem absolutamente nada, mas transmitirem o vírus. E outras pessoas com doenças já pré-existentes ou com dificuldades físicas, comecem a adoecer, procurar os hospitais e infelizmente virem a morrer ou não terem vagas nos hospitais. A nossa grande preocupação é exatamente essa, e é por isso que agora, procurando os líderes religiosos do nosso município, nós vamos conversar de maneira objetiva, aberta, para que todas as igrejas, templos religiosos, locais onde as pessoas irão se aglomerar, tomem todos os cuidados. É importante que a gente realmente se cuide, principalmente nos momentos em que estejamos ali juntos, 50, 100, 200 pessoas. Seguir as regras, né, Ivan? Seguir as regras, para que tudo aconteça da melhor forma possível e da maneira mais segura possível. A Covid não é brincadeira, né, Guto? Certo. E você que é líder religioso, que está nos assistindo aqui no jornal Agorecer, que é um jornal que atende muito bem a nossa região, chega nos lares que a gente não consegue chegar. Eu queria agradecer que nesse momento, Guto, parece uma simples reportagem, mas a sua reportagem hoje salva vidas, né, porque orienta as pessoas, faz com que a nossa orientação entre na casa das pessoas. Então, muito obrigado por essa prestação de serviço à sociedade. Certo. Está de parabéns. Então, eu queria pedir para quem é líder religioso, para quem é comerciante, que assuma essa luta contra essa doença. Porque enquanto não tiver uma vacina, o coronavírus vai ficar por aí. Não adianta a gente, ah, mas agora liberou, o coronavírus não tem mais. Tem e vai aumentar a cada dia. Nós temos que nos proteger. Só vamos estar livres quando sair uma vacina. Essa é a grande notícia. Prefeito, a retomada dos cultos religiosos aí, ele vai ser regrado de algumas regras e recomendações, né? Sim. Não vai ter aquela ocupação máxima, vai ser com uma redução aí de porcentagem, né? O senhor pode falar mais ou menos um pouquinho como que vai ser? Sim. As regras, né, ela parte do poder público, no nosso decreto, de 20% para 40%, mas também tem as regras de cada liderança religiosa. A diocese de Campo Limpo, por exemplo, tem as regras dela. O padre até deixou com a gente aqui uma lista que a igreja tem que ter, dispensa de álcool gel, a limpeza, como é o distanciamento. Hoje eu estava vendo na reportagem sobre a igreja da Sé, banco sim, banco não, todo esse distanciamento feito. Então, além das regras do nosso decreto, que a população tem acesso até pelo nosso Facebook, tem a orgânica da igreja, né? Tem a lei interna de cada comércio, de cada religião, né? As outras igrejas também devem ter isso, com certeza. E é importante falar também que todas essas regras que estão no nosso decreto, elas foram copiadas do decreto estadual. Então, se as pessoas tiverem alguma dúvida, é só entrarem no site do governo, inclusive no nosso decreto, e nas nossas publicações, tem o endereço direitinho do site do governo do estado, da Secretaria de Saúde, e lá, tudo aquilo que for determinado pelo governo do estado, nós vamos estar seguindo aqui. Utilização de álcool em gel, utilização de máscaras o tempo todo, utilização da higienização, fazer, aliás, a higienização das mãos constantemente, o distanciamento entre um metro e meio e dois metros. Então, todas essas exigências, elas passarão, a partir de agora, a serem obedecidas dentro das igrejas e templos religiosos. Mas é importante que as pessoas leiam, informação nunca é demais. Tá certo. Vice-prefeito Ivan e prefeito Arizinho, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Obrigado, Guto. Obrigado pela disposição. Valeu.